Música Salve galera em Naruto, tranquilo com o grilo Aqui quem fala é o Mad Max Eu não sei pra onde olhar porque eu quero olhar pra câmera e não sei onde tá a câmera Eu tô gravando esse vídeo aqui, hoje é dia 12 Eu tava agora há pouco com um parceiro chamado Piu Muito obrigado Piu Pelo seu apoio, pela conversa que a gente teve hoje Cara, hoje é dia das crianças velho E amanhã é meu aniversário E quero não, sabe, esse rostinho bonito aqui vai fazer 30 anos velho E eu tava pensando, o que fazer pra expressar que caraca eu tô com 30 anos Porra, como assim? Passado 30 anos eu, o que? Eu não tenho cara de quem tem 30 anos Eu não tenho mente de quem tem 30 anos Eu não me sinto uma criança que quer conhecer jogos Que quer brincar Talvez não na rua, porque agora não dá pra brincar na rua Mas se eu pudesse brincar na rua, de tacobol, de queimada, de barra bandeira Ou pegue a bandeira, dependendo de onde você mora Eu estaria agora na rua, se não tivesse internet, né? Eu tenho um filho agora que tá me atrapalhando na minha gravação Tô podendo... Espera um pouquinho lá Espera um pouquinho? Tá bom Então, tá bom Então, meu filho tá aqui agora e eu... Há 10 anos atrás, mais ou menos Também Há 10 anos atrás, mais ou menos Eu ficava imaginando quando eu tivesse um filho Como é que seria a minha interação com ele E... E... Hoje E... Há 10 anos atrás Minha interação é a mesma Com qualquer criança Chega meu filho Vem cá, filho Vem cá É... Com qualquer criança Eu continuo... Pra mim, eu sou... Eu vou ser um crianção pra sempre É, vai, filhazinho, vai Vai lá Vai lá, filhazinho, vai Então fica quieta É, tá bom, tá bom Então Eu... Não tenho muito o que dizer, sabe Eu tô pensando em vídeos pra gravar pra vocês É um pouquinho, filho É, papai tá gravando Peraí, peraí Deixa eu só colocar ele lá fora É incrível Quando eu vim gravar Ele sempre queria chamar minha atenção, tá ligado Então, tipo Eu... Esses dias eu não tenho gravado muitos vídeos Porque eu tava pensando em Como gravar pra vocês O que gravar pra vocês Eu até tenho ideias Mas eu tava meio desanimado Meio triste Então eu não gosto muito de gravar vídeos Quando eu tô muito abatido Ou sem ideias Ou tipo Sem ânimo pra gravar Eu peço desculpas a vocês Mas... Eu tô vendo... Tá vendo muita novidade, gente Tá vendo muita novidade Eu tô um pouco ansioso Pra gravar Né... As novidades que eu tenho pra vocês Pra quem não sabe O PC tá pra chegar Entendeu? Tipo Tô só esperando O próximo mês vai vir O próximo PC, certeza Não sei que dia que vai vir Como que ele vai vir O que que eu vou fazer Com o PC chegar Então já esteja preparado Que quando o PC chegar Muito provavelmente Eu vou fazer uma live Com vocês Já gravando no PC Então se eu ficar um tempo aí Sem postar notícia nenhuma Muito bem Tipo, eu tô montando o computador Né... Então tem muita coisa Assim... É... Pra acontecer E eu... Estou véspera do meu aniversário E eu... Fico lembrando Relembrando Momentos que eu vivi Jogos que eu joguei Animes que eu assisti E eu não... Tipo, eu só queria gravar Quero traçar pra vocês O que eu tô sentindo Tô sentindo uma mistura De empolgação Tristeza, saudade Que traz uma nostalgia Muito grande Então... A você que tá fazendo Aniversário hoje Meus parabéns Você seja sempre Uma eterna criança Porque... Eu acho que As melhores pessoas É a melhor... É a melhor maneira De viver a vida É você sempre ser Uma eterna criança Porque a criança não vê malícia A criança não vê... É... Ela não fica triste Com qualquer coisa E mesmo que fique triste Daqui a pouco Ela tá se animando Eu acabei de brincar Com meu filho E tá ali brincando Tipo... Caguei pra vida E é assim que a gente Tem que viver a vida É ser... Eternas... Crianças Amanhã eu vou fazer Trinta anos Mas eu ainda sinto Como se eu tivesse Quinze E que minha cara também Agora eu tô barbado Cabeludo, né Então tipo... Não liga o meu cabelo Não liga Por isso que eu botei o boné É muito grande Tem uns seis meses Que eu não corto Que eu não saio na quarentena Enfim Então aí eu não quero Cortar o cabelo E depois eu explico Por que eu não quero Cortar o cabelo também É... Então tipo... Mesmo com essa cara Acabada aqui Por isso que eu não tenho Mostrado muito em meus vídeos Que eu tô com uma cara Bem acabada mesmo Eu tô meio magrinho Ó Cadê bochecha? Não tenho mais bochecha Ó Enfim Não falo de vídeo Mesmo com... Não parecer um ter trinta anos E eu não quero Ser tão velho Só deixa a barba crescer Pra não ser tão criança também Porque eu... Eu gravo meus vídeos Minha voz já não é muito de... Não parece que eu tenho trinta anos Muita gente diz que eu tenho Quinze, dezesseis E aí minha cara Deixa eu crescer Essa barba mal feita aqui Tá ligado? Só parece que eu tenho Pelo menos uns vinte anos E... Mesmo assim A galera não acredita Tá ligado? E eu quero continuar assim Ser uma criança é pra sempre Continuar com cinquenta anos Eu quero parecer que eu tenho vinte Tá ligado? Pela minha pele Pela minha cara Pelo meu tamanho também Que eu sou muito alto Eu tenho uns sessenta, tá? É, então Ser a criança Pra começo de conversa Ser... Ter uma voz de criança E ter uma cara de criança É... É algo que eu quero Que eu vou guardar No leite da vida Eu vou ser criança pra sempre Vocês também Vão me ver assim Sempre sendo um crianção Tá ligado? Eu não sei Ser de outra forma Eu só espero ter um pouquinho Mais animado Nos próximos vídeos que eu tiver Eu tô meio tímido ainda Apesar de não Não tá aparecendo muito Mas eu tô um pouco Sem saber o que dizer Porque eu queria gravar algo pra vocês No dia de hoje Então É um vídeo Vai ser curto Só pra demonstrar um pouco Minha... A minha cara Que faz tempo que eu não mostro Meu rosto em vídeo, né mano? Eu quero gravar muito Meu rosto Meu rosto nos vídeos Mas a câmera buga Então infelizmente É triste Mas eu tô gravando aqui Da minha câmera mesmo Diretamente Não tô gravando No meu aplicativo Pra fazer alguma edição Quero lembrar aqui Alguns jogos que eu Que... Eu tava lembrando, né? De alguns jogos que eu tava jogando God of War No Playstation 2 Jack Chan Isso me torce Muita nostalgia E muito provavelmente As primeiras coisas Que eu vou fazer Quando eu tiver um PC Minha gente Vai ser jogar esses jogos Que trazem nostalgia pra gente Né? O Jack Chan God of War 1, 2 É... O PC da Péssia Que eu não joguei muito Mas eu conheci o jogo Trazem esses jogos de PC 2 Nintendo também Trazem aquele instinto De Nintendo É... Super Mario World Saudades Super Mario World Eu nunca fui muito fã É... Mortal Kombat Que eu nunca joguei muito Mas enfim Não tinha PC Sonic, mano Sonic Sonic É... É o jogo que marcou Minha infância Tanto que meu filho gosta Até hoje De Sonic Quando eu não tô gravando Eu geralmente tava jogando Sonic Ou quando eu ligava Pro meu PC da Xuxa Que tá ali, né? Aquele PC da Xuxa Ele roda muito Muito lento Eu deixava ele assistindo Gameplay de Naruto Naruto Dash Né? Sonic Dash Tá ligado? Então ele Enfim Se você conhece Sonic Dash Eu tava até pensando Em trazer Sonic Dash Pra cá pro canal Só pra deixar Pro meu filho assistir Tá ligado? Então cara Eu vou trazer muito Desses vídeos Se eu vou fazer live Lá no site roxo Mas só como Não tiver com o PC Porque eu quero jogar Com vocês Eu quero jogar Com vocês Among Us Eu quero jogar A Geisha Impact Eu ia baixar A Geisha Impact No meu celular mesmo Porque aparentemente O meu celular roda Só que Abrir mão de 10GB de memória Pra ficar Sempre Pra não deixar nada Falar no meu celular Eu acho que não vale a pena Porque ele Cada atualização de jogo Ou cada novo pack De personagem É uma atualização nova Que consome mais memória Então eu enchei meu celular Com um jogo só Então não sei se valeria Tanto a pena Então eu deixei Aqui em mão pra vocês Pra mim Nesse jogo Mas eu tô Fugindo do assunto E meu filho Vem aqui de novo Perturbar Né? 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 Então eu vou encerrando Aqui o vídeo Desejando ter vocês Aí Feliz dia das crianças E quem não é mais criança Feliz dia das crianças E eu vou Vazando aqui Eu vou gravar o vídeo Pra vocês aqui Agora de Naruto E É isso Parabéns a todos Falou Falou E é nóis